Olá pessoal, tudo bom? De novo aqui programa com a Fabiana Rocha, Viver Bem em Tocantins. Tudo bem? Você lembra da semana passada que nós falamos alguma coisa sobre próstata? Como eu falei, o assunto é muito extenso e acho que a gente deveria continuar falando um pouquinho ainda essa semana para poder abranger mais algumas dúvidas e tentar esclarecer um pouquinho a diferença entre câncer, entre hipertrofia da próstata, que é uma doença benigna. Então vamos tentar de novo comentar essas coisas sobre próstata. Vamos começar a falar um pouquinho sobre sintomas, sintomas prostáticos e como chegar ao diagnóstico de uma doença prostática. Sintomas prostáticos e próstata são geralmente aqueles sintomas associados com obstrução urinária ou irritação urinária. O que é irritação? É um processo chamado irritativo. São sintomas que levam a pessoa a urinar mais vezes, sintomas que fazem você ir ao banheiro mais vezes. É aquela vontade de urinar mais vezes, geralmente um homem, lógico, que tem próstata, a mulher não tem próstata. Então o homem passa a ter vontade mais vezes de ir ao banheiro. Ele vai ao banheiro agora, daqui a alguns minutos, ele tem necessidade de ir ao banheiro novamente, chega lá e às vezes não urina tudo o que ele gostaria de urinar e volta ao banheiro daqui a meia hora, daqui a uma hora. Isso é um sintoma irritativo. E o sintoma obstrutivo da próstata é aquele fato de que é muito comum a queixa de estou urinando fraco, doutor. Eu chego no banheiro, quero urinar e meu xixi sai fraco, o jato da minha urina sai fraco, eu não consigo esvaziar totalmente a bexiga, eu tenho a sensação que eu terminei de urinar, ainda tem alguma coisa para sair. Esse é um dos sintomas, chamados sintomas obstrutivos da próstata. Existe um exame, um exame urodinâmico, que chama estudo urodinâmico. É um exame importantíssimo para a gente avaliar isso. Porque nós sabemos que um homem adulto urina com um jato de urina em torno de 15 ml por segundo. Esse é o jato normal de um homem adulto, em torno de 15 ml por segundo. Isso é um dado que esse exame mostra para a gente. E com uma força na bexiga, uma pressão do músculo da bexiga em torno de 45 a 50. Ou seja, um homem que não tem doença na próstata. Se for fazer um exame urodinâmico, ele vai urinar um jato de urina em torno de 15 ml por segundo e uma força de bexiga em torno de 45, 48, 50 centímetros de água naquele momento que ele está urinando. A partir dessas variações, esse exame mostra que você pode estar fazendo muita força para urinar. Então, a sua pressão da bexiga eleva-se a 60, 70, 100 e tantos. E o jato de urina cai. Ou seja, você está fazendo muita força para urinar e o jato está saindo fraquinho. É sinal de que a tua uretra está obstruída, possivelmente, pela próstata que aumentou. Então, você caiu naquele quadro de obstrução urinária. Esse exame mostra isso para a gente. Infelizmente, o câncer é uma doença igual ladrão. É silenciosa. Ela entra na tua casa de noite, você não vê que está sendo roubado. Quando você acorda, você já foi roubado. A próstata é assim. O câncer de próstata, até chegar a dar algum tipo de sinal, você tem que demorar muito. A doença vai avançando. E quando você vai sentir algum sintoma urinário, esses sintomas que a gente está conversando aqui, irritativos, vontade de urinar mais vezes, obstrutivo, jato de urina fraco, demorar a sair a urina toda da tua bexiga, quando o câncer chega, dá esse tipo de sinal, já é, às vezes, muito tarde para tratar. Por isso, aquela necessidade de ter que fazer o check-up sempre, o toque, o PSA, para fazer o diagnóstico de um câncer, antes que ele se instale em você, antes que ele passe a lhe dar sinais e sintomas urinários. Porque quando isso chega a dar sinais e sintomas urinários, já, às vezes, é muito tarde. Certo, Fabiana?